Você vai lá em casa e a gente vai na casa dela. Você também vai lá em casa tomar um café. Mas quando eu fizer o bacalhau, você vai lá. Lógico, com certeza. Vocês vão fazer esse bacalhau? Desde quando eu faço. Pega o pãozinho e pega o pãozinho. Vai lá. Então nós estamos aqui na cabana do Pai Tomé celebrando esse dia memorável. E lógico, não poderia faltar, né? Nosso lanchinho do neguinho velho. É isso mesmo. Nosso pãozinho, né? Vai lá se servindo. Virou um banquete. Olha lá. Virou um banquete. Aí, servando. Então, isso aí. Eu vi uma frase no livro que estava escrito assim. A vida não é um problema para ser resolvido. É um mistério para ser vivido. Com certeza. Que bonito. É isso. Aí, olha a força. O Pai Tomé, que sempre tem o que oferecer, né? Aos amigos. Sempre, sempre, sempre. Trabalhando, não como... Nada é por acaso, né? Trabalhando assim, de levar a moça. Isso aí. Boa. Não, mas deve ser do Giba, então. Tô te conhecendo. Tô te conhecendo lá. Então, sempre quem vem aqui, Elaine, come um pedacinho do pão do Pai Tomé aqui, viu? É partindo o pão. Não, não tem o queijo, tem o pão. É. Tem mais alguém pedindo pedacinho de pão. Isso, com certeza. Felicidade está nas coisas simples, né? Isso aí. Vai lá, amiguinha. Lá, se serve também. Se serve também. Se serve também, Ivanda. Isso. Compartilhando. O Pai Tomé disse que o pão é fundamental para a gente sempre repartir entre os amigos. Jesus nos ensinou, não é mesmo? É, o pão, sempre, né? E o vinho, né? Mas eu sempre te vejo, não sei aonde. Você já tomou o passe lá, né?